Pessoal, nos últimos dias eu estava em Santo Isabel do Rio Negro, uma cidade vizinha aqui de São Gabriel da Cachoeira e foi uma experiência tão significativa, eu tive sensações que me marcaram tanto que eu resolvi hoje gravar esse vídeo para compartilhar algumas experiências que eu tive desde a minha chegada até aqui na Amazônia. Logo que eu cheguei, a sensação que eu tinha é que parecia que eu estava flutuando, sabe? Ele era muito diferente, uma sensação de estar sendo equalizada e aí realmente eu senti que além da importância climática, a floresta também é um campo energético poderosíssimo para manter a vida do planeta. Então, estar nesse campo energético e sentir tudo isso é algo muito valioso na minha vida. Eu senti o quanto também no começo o meu corpo sofreu com a adaptação de toda essa mudança que aconteceu e de alguns lugares que eu tive também, lugares sagrados. Passei a respeitar ainda mais o conhecimento dos povos indígenas, porque quando eles falam, olha, aquele lugar é sagrado, aquele lugar as pessoas não podem ir, ali acontece isso, acontece aquilo. Realmente pessoas que desafiam esse conhecimento, essa sabedoria, acabam realmente pagando um preço muito alto por desafiar todo esse conhecimento. Teve um dia que eu passei muito mal e aí como eu fui tratada, como eles usaram os recursos da natureza para cuidar de mim, foi algo realmente que eu achei maravilhoso, sabe? Os sonhos que eu tive e a floresta, quando ela não quer que alguma pessoa chegue a algum lugar, ela faz com que essa pessoa não chegue. É algo realmente impressionante. Então, cada lugar que eu vou aqui, nas escolas, as crianças, os adolescentes que eu converso, eu falo da importância de continuar e de preservar esse conhecimento, essa sabedoria do povo indígena, de cada etnia com as suas histórias, com a sua cultura, porque tudo isso é importante para o nosso futuro. Eles têm um conhecimento que é fundamental para o nosso desenvolvimento, que seja realmente o futuro que nós desejamos, um futuro preservando a natureza, tendo desenvolvimento através do conhecimento da natureza. Então, ela é a base de tudo. Então, por isso que os lugares que eu vou, eu sempre falo dessa importância, de dar continuidade a esse conhecimento ancestral, porque é fundamental para o nosso futuro.